Qual é a melhor máquina para você começar no seu negócio de sorvete expresso? Gente, eu tenho recebido essa pergunta essa semana aos montes assim, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Muitas pessoas têm essa dúvida, qual máquina comprar para começar o negócio? Nesse vídeo eu quero ser o mais transparente possível, o mais sincero possível com você, para que você possa iniciar o seu negócio da melhor maneira possível. Antes, se você não é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo agora, porque está pesquisando sobre o mercado de sorvete expresso, se inscreva aqui no canal para receber os outros vídeos, tem muito conteúdo gratuito aqui também no canal, dê uma maratonada nos vídeos aí, dê uma olhada, tenho certeza que tem muita coisa legal para você. E você que chegou agora também, além de se inscrever, eu quero me apresentar para você, eu sou o Adriano Reis, sou fundador da rede Ice Cream Mix, uma rede de sorvete expresso, nascida aqui no interior do estado de São Paulo, que já alcançou aí a maioria dos estados brasileiros, tá? Então eu tenho muita experiência para falar para você no mercado de sorvete expresso, porque além de ser dono e fundador da rede, eu já estou no mercado há praticamente 10 anos. Esse ano a gente completa 10 anos no mercado de sorvete expresso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aí um pouquinho sobre a escolha da máquina para você que está começando. Gente, a escolha da máquina, ela tem várias variantes, né? Então, meus alunos do curso de sorvete expresso 2.0 já sabem disso, porque tem uma aula específica sobre isso. Eu falo para eles, eu explico para eles que a escolha da máquina está intimamente ligada à escolha do ponto. Então não adianta nada você comprar uma Taylor 712, a C713, por exemplo, num ponto ruim. E não adianta nada você colocar uma máquina de baixa produção num ponto top, em um supermercado, hipermercado ou shopping, por exemplo. Realmente a escolha da máquina está intimamente ligada ao ponto em que você vai atuar. Adriano, mas cara, eu tenho um bom ponto e eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina legal, o que eu faço? Bom, vamos por parte aqui, tá? Se você conseguir um bom ponto, o bom ponto que eu digo é um local que tem um fluxo de clientes aí de pelo menos 3.500, 5.000 pessoas por dia. A partir desse número começa a ficar interessante o ponto, tá? Mas suponhamos que você consiga aí um ponto em um supermercado, tem um fluxo de clientes de 180 a 200.000 pessoas por mês. Cara, esse movimento é excelente. Vale a pena você se endividar comprando uma máquina top, uma máquina boa, beleza? Porque o ponto é muito bom. Agora, você pegou um ponto de rua, você pegou um ponto em um supermercado que tem um movimento entre 2.000 e 3.000 pessoas por dia. Você tem um ponto, vai usar talvez a frente da sua casa, talvez você alugou um salãozinho na frente de alguma escola, algum colégio. A gente não sabe como vai ser esse público, como vai ser o seu movimento. Então, não dá para arriscar na máquina muito alta e talvez você esteja vestindo agora e fala, nem tenho dinheiro para isso. Talvez você vai desfazer de um carro, talvez você vai financiar essa máquina ou comprá-la parcelada direto dos fabricantes. Então, você tem, eu entendo você, eu sei que você tem essa dificuldade, tá? Então, você pode comprar uma máquina de menor produção, não adianta nada você investir em uma Taylor, tá? Eu recomendo que você compre Taylor se você estiver num ponto muito, muito bom. Se não, você pode trabalhar com máquinas medianas, até algumas máquinas semi-novas, que tem um preço mais acessível, que seja um pouquinho melhor, também não tem problema, você vai pagar mais barato por ser usada, tá? Então, vale a pena. Mas, Adriano, você ainda não respondeu a minha pergunta. Qual é a melhor máquina para eu começar? Gente, eu costumo dizer que a melhor máquina para você começar é aquela que você pode comprar. Caramba, Adriano, mas você falou agora que tem a ver com ponto. Sim, o ideal é que seja uma máquina compatível com o seu ponto. Mas se você não tiver, cara, você vai deixar de empreender? Você vai deixar de abrir o seu próprio negócio? Porque você não tem dinheiro para comprar uma Taylor, uma Techsoft, por exemplo? De forma nenhuma. Eu, quando eu comecei, já contei para vocês aqui a minha história várias vezes, eu comprei uma máquina lá, uma máquina chinesa. Essa máquina era uma máquina de baixa produção, era uma máquina que eu paguei na época 7 mil reais, mas foi a máquina que eu comecei, e diga-lhes passagem, num ponto top. Foi fácil? Não, gente, não foi fácil. Eu sofri muito com essa máquina porque ela não dava conta do negócio, não dava conta do movimento, então acabei, obviamente, passando os apuros com essa máquina, mas eu comecei com ela. E aqui entra aquela situação que eu sempre digo, melhor feito do que perfeito. Se você for esperar o momento certo, esperar a situação certa para você abrir o seu negócio, provavelmente você nunca irá abrir o seu negócio. Em qualquer momento que você decidir abrir o seu negócio, você vai abrir em meio a tempestade, em meio a crises, em meio a problemas, nada vai estar 100% e você vai ter que começar desse mesmo jeito. Mas, Adriano, eu consegui um ponto no supermercado que tem um fluxo de 120 mil pessoas por mês nesse mercado. Cara, o ideal é você ter nesse ponto pelo menos uma 336. Mas, Adriano, eu não consegui comprar uma 336 da Taylor, eu não consegui comprar uma Techsoft, por exemplo, não consegui comprar uma AlphaGel, a 303P, por exemplo, que é uma máquina muito boa e mediana, para esses pontos ela atende muito bem, eu não consegui comprar. O que eu faço, Adriano, desisto do negócio? Não, cara, de maneira nenhuma. Eu tenho uma Logrosoft, enfim, eu tenho várias outras, uma gama de marcas aí que atende e que elas não são de alta produção, mas que dá para você começar e dá para você fazer dinheiro e ao fazer dinheiro você troca a máquina, simples assim, não tem segredo. Não tem segredo. Vai passar dificuldade? Vai, vai te dar um pouco mais de dor de cabeça? Você vai passar raiva em alguns momentos que talvez você perca a venda de uma, duas, três casquinhas, ainda naquele momento de fila que a máquina não deu conta? Cara, fazer o quê? Fazer o quê? É melhor você perder a venda de duas, três casquinhas num momento de pico do que você perder a venda toda de um dia todo, de um mês todo, de um ano todo, porque você não arriscou abrir neste ponto porque você não tinha a máquina correta. Então a máquina correta para você começar o seu negócio é aquela que você pode comprar no momento, tá? Lógico, se você tiver um ponto muito, muito bom, cara, se esforce para comprar uma máquina melhor, tá? Você vai evitar dor de cabeça, vai evitar prejuízo e evita aí também o risco de queimar o ponto, porque começar com o que tem, tem o risco também, mas também não começar o risco é maior, porque não começar significa que você não vai fazer, entende? Então põe uma coisa na sua cabeça, comece com o que você tem, mas se der para dar um passo maior, se der para parcelar, se der para comprar financiada, se der para comprar no cheque, cara, compre parcelado, o negócio vai se pagar, mas não arrisque entrar num ponto muito bom com a máquina muito baixa porque você não teve coragem. Uma coisa é você tentar todas as opções que você tiver, esgotar aí todas as opções, esgotar todas as tentativas e só sobrou aquela, então vai aquela mesmo. E outra coisa é você, ah, tem essa máquina aqui, eu vou nela mesmo, eu até tenho dinheiro para comprar uma máquina melhor ali, mas não, eu vou nessa máquina mesmo. Então não faça isso, tá? Agora, esgotou as possibilidades, não dá para pegar uma máquina maior? Cara, comece com o que você tem. Eu comecei com uma máquina ruim de baixa produção, eu vou até falar para vocês, era uma BQL 838 da Gongli, da Gongli. Essa maquininha assim foi o meu start, hoje somos mais de 78 licenciados a Screen Mix pelo Brasil e tudo começou com uma máquina de baixa produção, de muito baixa produção, tá? Mas, mas, todavia, eu sempre lareto a você, tá? Funcionou para mim, deu tudo certo para mim, porque eu naquele momento não tinha nenhuma opção que não fosse aquela máquina, nenhuma mesmo, eu já estava esgotado, eu já tinha dado cheque voador para fazer, comprar madeira, ferragem, a parte de comunicação visual, batedores, enfim, já tinha gastado muito dinheiro no cartão de crédito, não tinha outra opção, não tinha nem como parcelar mais, não tinha, realmente eu não tinha. Então, eu tive que começar com ela. Ah, mas essa máquina não era o ideal para o ponto que você tinha, porque aí vocês sabem que o primeiro ponto meu é dentro de um grande supermercado. E é um supermercado onde eu tenho o maior faturamento, é lógico que ainda hoje fatura mais do que as outras novas, né? Eu poderia ter desistido quando tinha a máquina perfeita para lá? Sim, eu poderia ter desistido. E se eu tivesse desistido, olha quanto dinheiro eu tinha perdido. Se eu tivesse desistido, a Screen Mix sequer existiria, tá? Ela foi o ideal? Não, não foi, mas foi o que eu tinha naquele momento. Então, cara, se você tem possibilidade de comprar a máquina compatível com o ponto, se esforce e compre. Se você não tem, esgotou todas as tentativas, vai com aquilo que você tem mesmo. E depois você troca a roda, troca o pneu do seu carro com o carro em movimento. Mas troque. O importante é você não parar. O importante é você abrir o seu negócio, faturar, transformar a sua vida através do empreendedorismo, e assim poder dar uma vida melhor para a sua família, para as pessoas que você ama, para os seus filhos, para a sua esposa. Isso é o mais importante, tá? O foco deve estar em melhorar a sua situação financeira, lutando com garra, com coragem e empreendendo. Porque fora do empreendedorismo não há nenhuma oportunidade para que você possa crescer, tá? Então, ninguém nunca disse que seria fácil. Ninguém nunca disse que seria tranquilo. É realmente trabalhoso. Tem momentos que você vai chorar, mas pode ter certeza que empreender é a melhor escolha que você pode fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua mente aí. E eu quero lembrar você também, que está chegando agora, que o conhecimento é o mais importante, tá? O investimento em conhecimento é o mais importante. Quando você sabe das coisas, você diminui as chances de cometer erros. E no nosso caso, no caso do empreendedorismo, diminuir as chances de cometer erros significa também diminuir as chances de perder dinheiro na implantação do seu negócio. Por isso, eu convido você a fazer o curso RedExpress 2.0, tá? Está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando que este mês, este mês teremos uma nova turma do curso RedExpress com desconto, que eu vou fazer a live, eu vou estar divulgando. Então, se você quiser participar dessa nova turma, que vai ter um cupom de desconto na live, entra no grupo de WhatsApp que está aqui, ó. Está na descrição aqui. É só clicar, entrar para esse grupo de WhatsApp, e você vai poder ser informado lá de quando será essa live ainda este mês, tá? Então, a gente vai começar uma nova turma com cupom de desconto. Se você está vendo esse vídeo depois dessa live, depois de abril, o link para fazer o curso também está aqui na descrição. Tá bom, pessoal? Comente aí, deixa a sua pergunta. Eu vou tentar responder na medida do possível todo mundo que comentar. Deixa a sua dúvida aqui nos comentários. Deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Até lá. Forte abraço. Valeu.